O som alternativo dos The Cranberries marcou os anos 90 e deixou muitas saudades. Um ano e três meses depois da morte da vocalista Dolores O'Riordan, em janeiro de 2018, o derradeiro álbum dos The Cranberries é publicado esta sexta-feira. Quando a Dolores estava a fazer as demos, ela dava um bocado mais dela e punha muita emoção nestas canções. Muitas destas canções são sobre um período da sua vida que foi difícil e ela queria deixar isso claro. Ela queria deixar isso registado e seguir em frente. O melhor legado dela, não sei o que ela poderia gostar mais, é que as canções dela sobrevivessem, porque para ela eram como filhos. Era assim que ela as considerava. Mesmo depois de morrer, estas canções continuariam vivas durante muito, muito tempo. Apropriadamente, o novo álbum dos The Cranberries chama-se In The End.